Nós estamos aqui no município com um plano de recapeamento muito grande, mas agora dias seguidos assim de chuvas e como é que fica essa obra agora hein, Huberto? Pois é, Daércio, né? Esse tempo chuvoso com certeza está atrapalhando o trabalho que está sendo realizado aqui em relação a recapeamento até alguns tapas buracos também. Bem, Mineiro, o tempo do jeito que está não tem como trabalhar principalmente no recap ou tapa buracos, né? Bom dia. Bom dia, Beto, bom dia, Daércio, bom dia, Alberto Bosch, bom dia a todos os ouvintes. Então, a empresa na verdade ela parou antes do Natal, porque a semana entre Natal e Ano Novo ela não trabalharia, porque são os dias de férias que tiraram. Para retornar no dia 3, mas até agora não retornou, porque não tem condições, né? Alguns dias a usina nem roda e outros dias não adianta trazer massa, porque o chão está muito moiado e nós não vamos fazer recape para depois ter problema, né? E o serviço que está para o buraco também. Na terça-feira eu trabalhei e na quinta também. Na terça-feira eu trabalhei e hoje também não. Por quê? Porque você vem com a massa de jabuticabal, até você chegar e começar a trabalhar com esse tempo aqui, quando você joga a massa no chão, ela endurece muito rápido, porque está frio e chuvoso. Então, a gente não vai correr risco de jogar material fora. Agora, Mineiro, a previsão de chuva ainda bastante, principalmente nessa semana aqui, muita previsão de chuva, né? Enquanto não passar esse tempo, enquanto o tempo não melhorar, o trabalho não retorna. Não, o tapa-buraco até sim, o dia que a gente vê que dá sol na parte da tarde, a gente consegue trabalhar. O recape não, porque quando eles chegam já vêm com vários caminhões, né? E aí, se estiver chovendo de manhã, se a usina rodar, eles têm a previsão também de ter chuva antes do almoço, e aí o caminhão fica carregado e aí não compensa rodar. Mas está previsto chuva, essa semana está previsto, né? Pelo menos a previsão do tempo que se prevê é que essa semana ainda chove, quase a semana toda. Mineiro, alguns moradores da senhorinha frota aqui da Buscade, eles questionaram o seguinte, uma parte da senhorinha frota não foi recapeada, né? E uma parte que estaria pior do que a parte que foi recapeada, inclusive, isso é o que falam alguns moradores, algumas pessoas que entraram em contato com o nosso departamento de jornalismo. Essa parte que faltou da senhorinha está programada para fazer um recape? Ó, ela não estava programada naquele convênio. Mas conversando com o prefeito Cid, conversando com o William, a gente tinha um empréstimo de 12 milhões. Nós abrimos a licitação e ela saiu por 10 milhões e meio. Então, sobrou 1 milhão e meio. O que o prefeito e o William estão vendo? A gente fazer o aditamento para completar os 12 milhões, que é do governo do estado, que é o Desenvolve São Paulo, e depois, se a gente tiver dinheiro para fazer mais um pouco, nós vamos colocar a senhorinha frota. Se não dá para a gente colocar nesse convênio dos 12 milhões, nós vamos achar uma outra maneira da gente fazer, ou com emenda, ou com recurso próprio. Eu tenho conversado isso tanto com o prefeito Cid como com o William, da gente fazer ela ainda esse ano. Bem, é claro que a gente está falando aqui numa época de chuva, né? Está chovendo, choveu semana passada, essa semana também não deverá ser diferente, mas as pessoas perguntam para a gente, cobram o nosso departamento de jornalismo para que a gente fale com vocês. Em relação, por exemplo, a Calficha, né? Há alguma programação, ou essa programação também foi atrapalhada pela chuva, Mineiro? Como é que está a Calficha? Então, a Calficha, o prefeito tinha ganhado ela do ex-governador Rodrigo Garcia, e esse convênio foi assinado, e é o DR que vai fazer. O que a gente está achando? Que o período de chuva de janeiro não deixa a empresa realmente vir. A empresa não vai vir aqui para ficar parada aqui, sem trabalhar. O que a gente está aguardando? Uma coisa é ver a possibilidade de quando a empresa vai começar, ou se vai ter algum entrave por ter mudado a administração do Estado, né? Eu acho que não, porque já estava assinado com o ex-governador. Mas é isso, se surgir buraco que a gente vê que tem risco de acidente, nós vamos socorrer até vir o recape. Alguém do estúdio tem alguma pergunta? Eu repasso aqui para o Mineiro. É, eu tenho cinco, aliás, não é minha, de ouvintes aqui, questionando o problema aí da senhorinha Frota, que ele falou sobre isso. E eles relatam exatamente isso aí, que esse plano de recuperação, ele começou e não levou em conta aqueles dois primeiros quarteirões aí da rotatória de saída para o Milcides Botura, até a troleze. E que ali o asfalto está bem remendado, está ruim. E que o trabalho foi feito, então, em toda a extensão do restante, da troleze até a Padre Nelson, sim. Então, disseram, bom, mas já que não tinha dinheiro para toda a extensão, levando em conta que esses dois últimos quarteirões aqui da Câmara, os dois primeiros quarteirões subindo a troleze, era bom, já? É, porque não ter começado de lá, a partir de quarteirões que eram ruins lá em cima, da troleze até o posto ali, é onde começa a Milcides Botura ali. E tal, eles questionam isso, e a pergunta era essa mesmo, o que vai fazer, então, na hora se restaram de uma avenida importante, porque a Senharinha Frota é uma avenida comercial importante, e ela dá vazão à chegada de muita gente que entra no município pela Milcides Botura, e depois toma ali a Senharinha Frota, passando por dois quarteirões danificados, para depois ter todo o restante bem feito. Então, essa mesmo era uma questão que eles perguntavam, quando é que aqueles dois quarteirões lá serão contemplados também? Essa é a pergunta que estava aqui, se o Mineiro falou sobre isso, e segundo ele não vai ser agora, pode ser dentro do ano aí e tal, mas aí eu vou acrescentar a pergunta, porque quando foi lançado esse plano de recuperação, Mineiro, acho que até você, mas principalmente o prefeito, que eu entrevistei na época sobre isso, ele disse, olha, aquilo que não der dentro da verba, a gente vai adicionar, de alguma maneira, mas alguns pontos que vão precisar, nós vamos também realizar. Esses dois quarteirões não poderiam ser incluídos nesse adicional aí? Ainda em relação à Senharinha Frota, o adicional, você disse, né, vai ser adicionado esses dois quarteirões da Senharinha Frota, porque eram 12 milhões, ficou, o pregão saiu em 10 milhões e meio, esse 1 milhão e meio, a senharinha será incluída então? É, o que eu tenho conversado com o prefeito Cid e com o William, que é o secretário da Fazenda, é isso, se a gente consegue já adicionar ela nesse aditamento que nós vamos fazer. Se a gente não conseguir, nós arrumamos, a gente dá um jeito de uma outra forma, ou com recurso próprio, ou com alguma emenda, mas para a gente tentar fazer ela ainda esse ano, porque ela aí fica toda completa, de fora a fora, a Senharinha Frota recapiada. Mas os moradores podem ficar tranquilos, que nós vamos dar um jeito, nós vamos recapiar o resto que falta dos dois quarteirões. Alguns moradores até falam, Mineiro, que próximo à Câmara Municipal, da Avenida Araraquara para baixo aqui, onde nós estamos, a Senharinha Frota, o asfalto estava bom, né, melhor do que os dois quarteirões que foram deixados para trás lá e que não foram feitos, né, como que é calculado? Vocês não podem deixar de fazer uma parte, fazer outra, dar diferença no asfalto? O que acontece nisso? Não, geralmente o convênio, quando ele sai, ele sai assim, ó, pede uma quantidade de dinheiro e vem para aquele ponto. Então eu não posso, por exemplo, aí eu faço uma emenda para recapiar a Avenida Araraquara. Aí eu chego aqui, eu acho que a Avenida Araraquara tem um pedaço que está bom, eu pulo num outro quarteirão. Não, não pode. Na mesma avenida também não pode? Não, não. É a metragem, é a metragem, é aquilo, é medido aquilo, é feito aquilo. Então o convênio era com o DR da trolésia na Padre Nelson. Não era da trolésia até a Neocídios Botura. Por isso que todos os convênios, ele faz exatamente aonde foi o convênio, foi assinado. É uma pena que ele não pode me ouvir, Beto, porque então a gente vai dizer que é... que a senhorinha Frota, ela tem essa finalidade de ser, no momento que termina a Neocídios Botura, ainda ela é uma ligação com o município para quem vem de fora, ou seja, ela dá vazão não só a um trânsito interno, mas também a quem vem. E ficou um pedaço ali, estranho, né, que a gente imaginava que estava dentro de um plano de recuperação, vamos ter uma Neocídios Botura boa, cai em dois quarteirões, todo remendado, para depois pegar a mesma avenida até o seu final já reconstruída. Uma outra avenida que eu queria que você perguntasse, que eu nunca vi recapiamento nela, pelo menos desde que eu vejo, que ela é importante porque ela liga três avenidas importantes, ela liga Padre Nelson, Sinharinha Frota e Rui Barbosa, que é a Avenida Araraquara, que é uma remendeira danada e nunca teve recapiamento. É, exatamente o local em que nós estamos, né, o Mineiro já havia comentado que ele iria falar também sobre a Avenida Araraquara. Nós estamos num trecho aqui, Mineiro, inclusive, que dá para ver bastante buracos, né, inclusive onde nós estamos aqui, é, bastante buraco. O que tem programado para a Avenida Araraquara, que é outra avenida muito importante, pelas ligações, né, Sinharinha Frota, Baldão, por exemplo? Beto, nós temos uma emenda já aprovada, o prefeito já assinou, de cinco milhões, que nós vamos fazer tubulação para captação de água e jogar na represa aqui do ginásio de esporte. Então nós temos tubulação aqui na Avenida Araraquara, a gente tem tubulação na Avenida Baldão e na Antônio Gorgatti. É tubulação e o recapi depois de onde a gente vai cortar o asfalto. Então nós estamos aguardando chegar essa emenda para a gente começar já esse ano essas intervenções que nós vamos fazer. Toda aquela água que hoje corre pela Avenida Baldão, ela vai ser toda captada e jogada dentro da represa. E tem um prazo para isso, Mineiro? O prazo é a emenda chegar. Chegou, falou a emenda chegou, a gente começa. O restante da avenida? Parou a chuva, a gente começa. E o restante da avenida? O restante da avenida está no recapi dos dois milhões. Vai ser feito até então a altura da FATEC? É, até na altura da FATEC. Tá. Beto? Por que a gente não vai fazer ela agora? Nós estamos no Jardim Brasil, do Jardim Brasil a gente vai para São José, São José, nós vamos para a Alvorada. E nós vamos seguir no recapi. Chegou a emenda, a gente começa aqui a intervenção, faz aquilo que dá para fazer, que é onde a gente vai cortar e vai recapiar, e o resto da avenida Araraquara a gente faz nos 12 milhões. Beto. Certo, Daércio? Ah, outra questão levantada agora, voltando assim, a senhorinha frota é, se feito esse serviço, quando é que vão fazer a pintura de faixas de pedestre e tudo mais lá? Essa é a questão que o ouvinte levantou. A sinalização de solo da senhorinha frota, Mineiro, já tem alguma programação para isso? Você está sabendo? Apesar de não ser do seu departamento? Conversando com o diretor do departamento de trânsito, ele que estava vendo isso. Mas está previsto já para ser feito a parte que compete à prefeitura e a parte que compete à empresa que fez o recapi. A própria empresa que fez o recapi também tem essa parte? As lombadas são da prefeitura e a sinalização da empresa. Tá. Bom, era a questão, né? Ficou alguma pendência aí do ouvinte? Vai, Felipe. O nosso ouvinte, o Cosme, ele pergunta, Bom dia. Na rua João Sequeto, perto do Caju, está cheio de panelas, segundo o que ele diz. Em 300 metros, contei 14 buracos. Tem alguma previsão para isso, Mineiro? João Sequeto, região do Caju, muitos buracos. João Sequeto, Mineiro, próximo ali ao Caju. Ela está prevista já para fazer. Tem Avenida Brasil também. Se der uma trégua essa semana aqui, já está previsto de fazer Avenida Brasil. E aí já faz a João Sequeto também. O que eu tenho falado, Beto? Que as ruas que não estão contempladas no asfalto, a gente já sabe quais são as ruas que não estão contempladas. E a gente vai dar uma atenção maior. Então, você não vai lá fazer um serviço de tapa-buraco pequenininho. Você vai, tira o pavimento que está estragado e recompõe o pavimento. Faz o serviço definitivo. Onde tem o recap, que tem alguns buracos que estão muito perigosos, então a gente vai e tampa só o buraco. E aí vem o recap e passa o recap. Tem mais perguntas aqui. Tem. Bem, Beto. A Joana pergunta. Avenida Manuel Machado, no Jardim São José. Muitos buracos e teve até acidente de moto no local. Repete o nome da avenida, por favor, Adolfo. Manuel Machado, São José. Ah, Manuel Machado, no Jardim Paraíso. São José. Registrado até um acidente de moto, segundo moradores lá, inclusive por causa de buraco. São José, viu, Beto? São José. O retorno está complicado. Manuel Machado, eu não lembro agora se ele está previsto no recap. Eu sei que aquele no Benassi está previsto no recap. Se não tiver previsto, aí é essas ruas que a gente vai dar uma atenção maior. Eu só sei que a gente tem mais duas ruas para fazer no Jardim Brasil. Nós fizemos o Domingos Mariano, tem mais duas ruas para fazer. Depois a gente vem para o São José, que tem cinco ou seis ruas que nós vamos fazer. Ok, Beto. De minha parte, está ok aí? Zerou? A última para encerrar, Daércio. O nosso ouvinte, o Tiago, ele acaba perguntando, perto do Poço Imperador, na Alexandre dos Santos, até na Baldã, tem um pedaço que ainda não está feito. É, próximo ao Poço Imperador, tem um pedaço. É, na Vila Maria? É, aqui o Tiago, ele fala que é na Alexandre dos Santos Pires, até na Baldã. Até na Baldã. Alexandre dos Santos Pires. Avenida Baldã. Até a Avenida Baldã. Até a Avenida Baldã. Imperadora ali. Até a Avenida Baldã. Eu acho que aquela... Beto, deve ser toda aquela região ali que isso... Da Rotatória. Da Rotatória, exatamente. Da Rotatória. Quem desce pela Alexandre dos Santos Pires, logo que chega ali e faz a curva antecipando o balão do Imperador, vamos chamar, a gente tem o Palomarques e tal, o posto ali e tal. É aquela área ali que circunda aquilo que não é uma praça, mas é uma área grande de grama e tal, aquele pedaço realmente está bem... É, e fica mais perceptível porque a Alexandre dos Pires, ela foi feita, então aí fica um tapete. Sim, sim. Aí você chega ali pra... Se aproxima ali da Baldã, da Rotatória, aí você pega... De novo é esse problema, né? A gente percebe mais porque a... Pena que o menino não está com o retorno aí, a verdade é que a gente está percebendo mais os lugares que estão precisando porque passamos a andar em locais que estão no tapete. Aí nós percebemos mais, opa, aqui está faltando. Você percebe? Sim, sim, é verdade. É, tem disso também. Pois é, Alberto? É, o Dércio está comentando o seguinte, né? Que percebe-se mais os locais que estão precisando de reparos quando se passa ali o reparo completo, como foi feito na Alexandre dos Santos Pires. Quando chega naquela rotatória, próximo ali ao posto Imperador, as pedras espalhadas e buracos ali. Ali vai ser feito algum tipo de recap? Como é que está ali, Mineiro? Tem alguma previsão? Nós temos uma outra emenda que nós ganhamos do governo do estado, que é nove mil e poucos metros do DR. Então nós colocamos algumas ruas e colocamos a rotatória em torno ali do posto Imperador que chega na Alexandre dos Santos Pires. Por isso que eu falei da emenda. A emenda era Alexandre dos Santos Pires. Não contemplava os dois trechos, o que sobe e o que desce e a rotatória. Então nós colocamos em uma emenda que nós ganhamos. Ok. Ah, rapidamente, mais uma pergunta, porque nós precisamos pensar lá. A Lino e Francisco do Monte Carlo, ela falou assim, aqui na Lino Trevisan, no bairro Nova Cidade, também está com muitos buracos. Lino Trevisan. Lino Trevisan é tapa buraco, ela não está prevista o recap. Eu fiz uma parte, antes do Natal, até perto da faculdade, do IFESP. Falta um alto pedaço, mais ou menos, da onde tira a carta para frente para a gente fazer até chegar lá no paraíso. Próxima, rapidinho aí, Felipe, se tem... Sim, fizeram tapa buracos na Guido Cardim até na Avenida Brasil. Na Avenida Brasil, até a Avenida São Paulo, tem gravuras enormes. Alguma previsão? Por que parou na Avenida Brasil? Por que parou? Essa foi a pergunta da Cassiana. Por que parou na Avenida Brasil? Da tapa buraco até na Avenida São Paulo? É, a Avenida... Foram feitas algumas ruas ali, a Avenida Brasil não foi feita, né? Você já citou que a Avenida Brasil também já está planejada. A Avenida Brasil está planejada para essa semana. Deu trégua na chuva, mas a gente já faz a Avenida Brasil. Bom, fechou. Muito obrigado, Mineiro. Obrigado, Beto, também. Obrigado, Mineiro. Obrigado você, obrigado da Erso, da Berto Bosch, obrigado a todos os ouvintes. Estamos à disposição. Muito bem, muito obrigado, Mineiro. Mais algum item que você queira destacar, Mineiro, que de repente a gente não perguntou? Alguma outra emenda que chega aí? Não, Beto, é só lembrar a população o seguinte, o recape, assim que parar a chuva, o recape volta. Então, aonde tiver buraco muito grande que a gente vai recapear, a gente faz uma intervenção antes só aquele buraco. Então, se a pessoa perceber que está passando, está tampando só o buraco, não está tirando aqueles trincados, não está fazendo a rua inteira, é porque vem um recape, mais ou menos igual eu fiz a Vila Maria. A Vila Maria a gente tem um milhão, que é a Elias Ramundi Brito, a Carlos Messi e a Nilson Barbaço, lá na Vila Maria. Como ela estava muito ruim, eu fui e fiz a metade da rua, de fora a fora. Se vem o recape, a gente faz ela inteira. Se essa emenda der um problema e não vir, eu volto lá, eu faço o outro lado e deixo ela pronta do jeito que ela vai ficar. As outras ruas, mesma coisa. Onde não está contemplado o recape, nós vamos chegar com o serviço de tapa-buraco. Ok, muito obrigado mais uma vez. Tá certo, então. Agradecemos o mineiro, então, pela gentileza e voltamos aí no estúdio. Muito obrigado, Beto. Sabiamente, aliás, uma vez... Aliás, uma não, várias vezes que entrevistei, na época, enquanto prefeito Chico Dumont, ele sempre falava uma coisa que, com o tempo vivendo, que tinha lá algum sentido mesmo. Ele disse, olha, cada vez que você entrega um benefício, dele resultam outras necessidades. Pois é. Você nunca vai parar, porque você faz uma coisa e aquilo que você fez, as pessoas vão gostar, mas daquilo lá já vai partir uma outra reivindicação e tudo mais. E faz sentido nessa questão das faltas. Você vê que falamos em alguns trechos, em que foi feita uma parte e a outra não, na sequência. Né? É o caso da Senhora e a Frota, o caso ali do balão ali do Imperador. Então, eu entendi o que ele dizia na época com isso, e faz sentido. É assim, na verdade, toda a extensão da Alexandre Santos Pires, por exemplo, era ruim. Sim. Aí, recapiou tudo, ficou um tapete ali. Ela é uma ligação importante de bairros populosos aqui, para quem vem para o centro, né? E tal. Só que, ao chegar ali a uns 100 metros da rotatória, ali tem um contorno ali, de uns canteiros e tal, que não foi feito. E as pessoas antes não percebiam tanto quanto agora, porque elas vêm num tapete, porque foi recapiado, e quando você cai ali e começa aquela bateção de... até chegar na rotatória. Então, isso... E o caso da Senhora e a Frota também, né? Quem sobe a Senhora e a Frota, um tapete, tá tudo maravilhoso. Você cruza a trolésia ali, aqueles dois quarteirões todo remendado, que ainda não fez. E elas falam, ô, mas e aqui, não vai fazer? Olha lá, como é que... É verdade. Uma coisa realmente vai puxando a outra, né? Vai ficar muito bom. Não terminou ainda, mas que tá ficando bom, tá ficando bom. Eu me lembrei agora de Sertãozinho. Se você conversar com alguém lá de Sertãozinho, eles lá em Sertãozinho têm um grande orgulho de quem mora lá. Eles falam. E falam com razão. Eles falam, ó, o grande... O nosso município não tem buracos. Não sei em que momento lá, alguém atacou pesado nessa questão de recapeamentos e tal. A cidade virou um tapete, de fato. E a população sentiu de tal maneira que um dia, conversando lá, andando em Sertãozinho, conversando com uma pessoa, ele falou, olha aqui... Falei, nossa, mas aqui tá tão bom o asfalto, né? Todo lugar que a gente vai... Ele falou, aqui, ó, um grande orgulho nosso aqui é isso aí. Cidade não tem buracos, é uma beleza. Cidade não comum. Que bom, que bom, né? Então, eu acho que vale a pena investir nisso, deixar essa manhã vergonha. Não vai ser de um dia pro outro. Não dá pra fazer tudo daquilo que não foi feito em anos seguidos. Mas se conseguir botar tudo em ordem, direitinho, vai ser muito bom, hein? Vai ser muito bom. Já está ficando bom por onde tá passando. Mas você viu aí que tá em muita demanda ainda, né? Sim, tem. Tem muito chão preto pra ser colocado ainda, né?